Meus amigos, se nesse momento algum de vocês me perguntasse onde estão os meus passos, eu não saberia dizer, mas em nome de Deus eu agradeço e peço que cada fã, cada amigo, cada irmão que dê um passo por mim, porque eu não sei onde estão os meus passos. Viver, era o que eu mais sabia, eu brincava, eu corria, pelos palcos da vida. Andei, pra cumprir meu destino, e voltei ser menino, Não encontro saída Meus passos se afastaram de mim Mas eu posso ouvir E sentir os meus passos Com eles Foram minhas vontades Minha paz, liberdade Eu vivei aqui Meus passos Onde estão os meus passos Que esqueceram Que esqueceram meu corpo Que é levado nos braços Meu Deus Um pedido eu queria fazer Se um dia o Senhor me atender Devolva meus passos Eu sei Eu sei Que o caminho é comprido Tenho tantos amigos E a fé me eleva Meus pés Se afastaram Se afastaram do chão Mas o meu coração Segue andando Esta terra Mas o meu coração Eu sei E a fé mendigou E a fé me eleva Este meu corpo que vocês veem perambulando É minha sombra que hoje vale menos que nada Vivo por fora, morto por dentro, sou um retalho Que após os atos jogaram fora junto a uma estrada Aquela ingrata usou meu corpo o quanto pôde O meu dinheiro, minha saúde e a mocidade Quando o cansaço gelou minha vida, abandonou-me Sem perguntar se eu viveria só de saudade Morto por dentro, vivo por fora Uma fumaça que eu sou agora Pois quem me vê, hoje ignora O homem forte que eu fui outrora Trabalhei tanto para o sustento desse seu luxo Fui me cansando e ela jovem, sempre mais bela Não pude mais acompanhá-la em seus passeios E fiquei sendo um grande estorbo na vida dela Não me apedrejem se me encontrarem pelas sarjetas Nem me ofereçam uma cachaça num bar imundo Por causa dela que destruiu tudo que eu tinha Eu sou agora, hoje ignora Eu sou agora o grão de areia menor do mundo Morto por dentro, vivo por fora Uma fumaça, eu sou agora Pois quem me vê, hoje ignora O homem forte que eu fui outrora Eu sou agora, hoje ignora Bem tarde compreendi O tempo que perdi Na vida esperando por você Olhei para o meu fim E vi dentro de mim Verdades que meus olhos nunca veem Meus traços joviais já não existem mais A mão cruel do tempo apagou Voltaram os girassóis No céu milhões de sóis Voltaram e só quem amo não voltou Na estrada do meu ser Os dias de prazer Passaram As horas de esperar Você pra me voltar Passaram Passaram Os meus sonhos em vão Por minha solidão Passaram Passaram Se tudo passa então Porque no meu coração A dor daquele adeus Não passa Eu me tranquei em mim Mil torres de marfim Cercaram a juventude Que perdi E nem o espelho meu Sequer me respondeu E quando abri os olhos Percebi Que o amor passou também E estava muito além Que nunca mais iria Que nunca mais iria alcançar A crença de não crer Me fez adornecer E a vida eu não vi Por mim passar Na estrada do meu ser Os dias de prazer Passaram As horas de esperar Você pra me voltar Passaram Os meus sonhos em vão Por minha solidão Passaram Se tudo passa então Porque no meu coração A dor daquele adeus Não passa Passaram 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 Se tudo passa então Porque no meu coração A dor daquele adeus A dor daquele adeus Não passa Passaram 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 Em uma cidade do interior Morava um casal com grande alegria Depois de um ano que eram casados O lindo filhinho em seu lar nascia Todas as noites aquela criança Chorando tanto seu pai não dormia Em um certo dia ao amanhecer Aquele homem tentou fazer Com seu próprio filho uma covardia Para se livrar do filho inocente O seu pai carrasco desse modo agir Fez uma canoa e gravou o seu nome Colocou a criança e soltou no rio Num lugar distante a canoa encostou A criança chorando o pescador Aquele homem cheio de esperança Tentando salvar aquela criança Para sua traça urgente seguir Ali foi vivendo aquele inocente Que naquelas águas foi encontrado Na companhia do pescador Tornou-se um homem muito honrado Formou em direito numa faculdade Ganhando diploma de advogado Em seu escritório guardou a canoa Que tinha o nome de uma pessoa Que há muito tempo nela foi gravado Um dia chegando em seu escritório Um homem estranho sentiu emoção Ao ver a canoa e seu nome gravado Foi logo dizendo Eu peço perdão Você é meu filho Menino da canoa Eu sou o seu pai Receba a benção Dizendo perdoa Meu filho querido Ali de joelhos Muito arrependido Morreu de remorso Apertando sua mão Quisera perder a luz dos meus olhos Pra não mais te ver Nem ouvir sua voz Que nunca me diz Palavras de amor Quisera ser mudo Porque minhas queixas Não entende Ver o seu corpo fugindo pra outro Me mata de dor Se eu não tivesse o poder do sentido Seria melhor Cego, surdo e mudo Distante de tudo Da luz e do som Não te conhecendo Eu não sofreria O que estou sofrendo Teria na alma Reposante paz Da escuridão O que me adianta O prazer dos sentidos Se não tem sentido Se não tem sentido Meu filho verá sim Ouvindo quem amo E não ser ouvido Adorar os seus olhos Se não olhas pra mim Eu sofro ao te ver Do ponto mais alto Do seu pedestal E sinto ficando Cada vez maior A distância entre nós Eu grito seu nome Meu eco se perde No espaço vazio Por isso não quero Nem ver, nem falar Nem ouvir sua voz Perder-me nas trevas Mas de vez para sempre Seria o ideal Porque eu ouvindo As mil maravilhas Que dizem de ti Por mais que eu tentasse Forçar a memória Jamais poderia Calcular que estaria Em frente à mais bela Mulher que eu já vi O que me adianta O prazer dos sentidos Se não tem sentido Eu viver assim Ouvindo quem amo E não ser ouvido Adorar os seus olhos Se não guardas Se não guardas Pra mim Por mais que eu vou Se não guardas Se não guardas As minhas Você é a razão de todos os meus desejos, do meu calor. E a razão do meu cansaço, do meu fracasso, da minha dor. Você é meu paraíso, é meu sorriso na alegria. Você é o meu pecado, é o pão sagrado de cada dia. Você é a minha dama, é a voz que clama dentro de mim. E a ponte dos meus desejos, é meu princípio e também meu fim. Você é a força fruta na minha luta para vencer. É o meu anjo da quarta, o doce amada, meu bem querer. Você é a luz que brilha na minha trilha, em minha jornada. Você é meus passos lentos, meu acalento na caminhada. Em seus braços amanheço, é meu indereço, é minha razão. Você é o meu martírio, é meu delírio de saltação. Você é a minha dama, é a voz que clama dentro de mim. E a ponte dos meus desejos, é meu princípio e também meu fim. Você é a força fruta na minha luta para vencer. É o meu anjo da quarta, o doce amada, meu bem querer. As vezes é preciso seguir por outra estrada As vezes é preciso esquecer o que passou Companheiros, amigos, pra sempre o meu passado ficou Ninguém está sozinho quando existe fé O cantor das andorinhas vai vencer Vai vencer se Deus quiser Ninguém está sozinho quando existe fé O cantor das andorinhas vai vencer Vai vencer se Deus quiser Não estarei sozinho, eu sei por onde andar Estarei com o povo que aprendi a amar Cantando comigo O povo me dá forças pra caminhar Ninguém está sozinho, eu sei por onde andar Ninguém está sozinho quando existe fé O cantor das andorinhas vai vencer Vai vencer se Deus quiser Ninguém está sozinho, eu sei por onde andar Ninguém está sozinho quando existe fé O cantor das andorinhas vai vencer Vai vencer se Deus quiser Ninguém está sozinho, eu sei por onde andar Ninguém está sozinho, eu sei por onde andar Tem poste seu lindo rostinho neste ombro amigo e pode chorar Seu coração está sofrendo só o pranto pode a dor desabafar Não posso ver mulher chorando Não posso ver mulher chorando que sinto vontade de chorar também Mulher é uma florzinha viva que não pode nunca chorar por ninguém Chore neste ombro amigo, chore o quanto quiser Não sei como alguém consegue machucar o coração de uma mulher Chore neste ombro amigo, chore o quanto quiser Não sei como alguém consegue machucar o coração de uma mulher Se fosse possível juntar o pranto das mulheres que eu já vi chorar Daria um ribeirão corrente de águas pra vias correndo pro mar Até o próprio oceano se agitaria chorando também Até o próprio oceano se agitaria chorando também Pois cada gota deste pranto é um pedacinho da vida de alguém Chore neste ombro amigo, chore o quanto quiser Não sei como alguém consegue machucar o coração de uma mulher Chore neste ombro amigo, chore o quanto quiser Chore neste ombro amigo, chore o quanto quiser Não sei como alguém consegue machucar o coração de uma mulher Chore neste ombro amigo, chore o quanto quiser Chore neste ombro amigo, chore o quanto quiser Se alguém me perguntar como aprendi a te amar Como nasceu nossa paixão Eu respondo foi milagre, milagre da natureza E numa tarde chuvosa me mostrou tanta beleza No portão da sua casa enquanto a gente namorava A chuva se aproximava sem a gente perceber Que os pingos que caíam O seu corpo foi molhando No corpo a roupa colando E aos poucos me mostrando O que eu tanto queria ver O seu vestido molhando O seu vestido molhado No seu corvinho colado Me dava água na volta Me abraçando nem sentiu Que a chuva que caiu De repente te desfriu Sem você tirar a roupa No portão da sua casa enquanto a gente namorava A chuva se aproximava A chuva se aproximava Sem a gente perceber Que os pingos que caíam O seu corpo foi molhando No corpo a roupa colando E aos poucos me mostrando O que eu tanto queria ver O seu vestido molhado No seu corvinho colado Me dava água na boca Me abraçando nem sentiu Que a chuva que caiu De repente te desfriu Sem você tirar a roupa Cadeira amiga Pedaço do meu corpo Que acolhe e dá conforto A este homem cansado É um presente que não desejo a ninguém Mas neste meu vai e vem Você tem me ajudado Cadeira amiga Se você não existisse Seria muito mais triste Este meu longo caminho Te agradeço contra a minha vontade Porque na realidade Eu queria andar sozinho Cadeira amiga Cadeira amiga Onde eu canto sentado Mas este cantor marvado Ainda vai cantar de pés A minha voz é força que vem de dentro Que apesar do sofrimento Que apesar do sofrimento Ainda não perdi a fé Cadeira amiga Se você não existisse Seria muito mais triste Este meu longo caminho Te agradeço Te agradeço contra a minha vontade Porque na realidade Eu queria andar sozinho Eu queria andar sozinho Eu queria andar sozinho Eu queria andar sozinho Cadeira amiga Cadeira amiga Cadeira amiga Se você não existisse Se você não existisse Eu queria andar sozinho Este meu longo caminho Te agradeço contra a minha vontade Porque na realidade eu queria andar sozinho A minha vida é igual de um passarinho Que voava pelos campos a cantar Mas certo dia triste sorte apareceu E tirou sua liberdade de voar E eu também vivia livre pela vida A correr e a cantar canções de amor E hoje sou um prisioneiro do destino Estou cantando pra não chorar minha dor Cantar eu canto, chorar não quero Andar não posso, perdi meus passos Sinto meu corpo, metade morro As minhas pernas são os meus braços Na madrugada do meu sonho veio a vida E aprisionou-me na gaiola do destino Tal qual o pássaro a vida me prendeu Mas o meu canto voa igual um passarinho A minha voz quando eu canto cria asas Vai pelos ares implorando liberdade O meu canto sai do peito como lágrimas Amenizando a dor da minha realidade Cantar eu canto, chorar não quero Andar não posso, perdi meus passos Sinto meu corpo, metade morro As minhas pernas são os meus braços Amanhã vai ser lindo de novo Encontrar com você outra vez Hoje a passa de uma semana E para quem ama Um dia é um mês Amanhã despece os compromissos E eu também vou dispensar os meus Amanhã, amanhã, amanhã todo o tempo do mundo Está reservado pra você No relógio eu conto as horas De acabar de uma vez com a saudade Imagino você nos meus braços Com os olhos brilhando de felicidade Amanhã, amanhã, amanhã nós vamos viajar Nos caminhos do amor e prazer Sem ter pressa pra gente voltar Amanhã, amor, me dá pra você Amanhã quando eu te encontrar Com o amor quero te namorar Entre beijos e abraços eu vou passear no seu céu Amanhã vai ser lindo demais Vou me sentir nos braços da paz Novamente vai ser pra nós dois Outra lua de Deus No relógio eu conto as horas De acabar de uma vez com a saudade Imagino você nos meus braços Com os olhos brilhando de felicidade Amanhã nós vamos viajar Nos caminhos do amor e prazer Sem ter pressa pra gente voltar Amanhã vou me dar pra você Amanhã quando eu te encontrar Com o amor quero te namorar Entre beijos e abraços eu vou passear no seu céu Amanhã vai ser lindo demais Vou me sentir nos braços da paz Novamente vai ser pra nós dois Outra lua de Deus Amém 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 Amém